E aí, meus cumpadres, ranqueando os stands dos vilões de Jojo, é isso, então só vamos sem rolação nenhuma, se inscreve no canal, nos comentários, me recomenda em vídeos e só vamos. Há um tempo atrás eu ranquei os Jojos com base em quem era mais forte e agora chegou a vez dos vilões. Então eu vou analisar individualmente cada um e classificar do mais fraco. Eu já vi, mano, também, tá aí no canal dos protagonistas. Os Jojos sempre têm stands subdivididos ou então passam por transformações ou evoluções, essas coisas. Eu vou analisar eles em separados, então não estranha se tiver um mesmo personagem aparecendo em posições diferentes. Ah, agora ela avisou, agora ela avisou. Eu também não vou incluir o vilão de Jojo Leon aqui porque eu não li e eu nem sei quem que é. Então, sabendo disso, vamos lá. Em último lugar fica a Jill Brando, a versão do Jill em Phantom Blood. Apesar de ser um vampiro extremamente poderoso, que é super forte, super ágil, super rápido, com regeneração avançada, com regulamento, fluidos oculares pressurizados e mais outras coisas, ele não tem um stand. Ah, é, cara? Tá sim. Ele não pode se defender de nenhum ataque feito contra ele. E já foi dito que um vampiro pode ser morto caso seu cérebro seja destruído. É? Não sabia disso, não. Além disso, ele ainda tem o Sol como fraqueza, o que é uma desvantagem imensa. Então, dos principais, o Jill é o vilão mais fraco. Depois nós temos o Kars. Como Pilar Man, ele tem super força, super agilidade, super velocidade e super inteligência. Ele também consegue manipular o seu corpo livremente, deslocando ossos e amassando órgãos para tomar formas diferentes. E ainda pode absorver esse... Isso aqui é o vilão da segunda parte, que provavelmente você já sabe. E eu vou começar a soltar os reacts da segunda parte de Jojo hoje. Ou eu já soltei. Provavelmente eu já soltei, eu soltei era 7 horas e esse vídeo vai sair 8. Então, já saiu na descrição aí, tem o meu canal de react, onde eu estou reagindo aos episódios de Jojo. E já vai estar eu reagindo ao primeiro episódio. Então, só vai lá ver. ...seres vivos caso toque. Ele ainda possui lâminas em seus braços e pernas. Caralho! Uma espécie de motosserra que pode cortar quase qualquer coisa. Caralho! E produz luz que cega os inimigos. O problema do Kars acaba sendo o mesmo do Jill. Não ter um stand. Assim, ele não pode nem atacar e nem se defender. Ainda assim, ele é bem mais forte. Agora, 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 um item polêmico. A Jolie... Ah, não, a Jolie não é vilão não, caralho. Ele tem bem poder destrutivo, bem velocidade, há em alcance, há em durabilidade, bem precisão e há em potencial de desenvolvimento. Esse stand nasceu da necessidade do Kira de se esconder, já que ele estava desesperado depois de ter matado o Hayato. Esse stand é uma versão miniatura do Killer Queen, que pode ser colocada dentro de uma pessoa e que age independente da vontade do Kira. Poxa! Na história, ela foi lançada em um Hayato e explodia qualquer um que tentasse descobrir a identidade do Kira. Quando isso acontece, um loop temporal é criado, onde todas as ações ocorridas estão predestinadas a se repetir. E eu sei o que você deve estar pensando. Nossa, mas esse stand é muito OP. Por que ele está em último? É simples. Ele é extremamente situacional. A galera não entende muito bem esse stand. Muita gente pensa que é só o Kira revelar o seu nome e pronto, a bomba é ativada. Não é bem assim. Ele precisa ser colocado em outra pessoa e a outra pessoa precisa agir segundo as vontades do Kira. Senão o Kira só ia chegar no Josuke e falar... Cara, é complicado demais. Explodia e acabava a história. Seria top. Então é uma habilidade extremamente útil para a situação em que o Kira se encontrava. Mas que tem uma aplicabilidade praticamente nula em combate. O próximo da lista é o Pult com o Whitesnake. A maioria dos seus status são misteriosos. Apenas é dito que ele tem um D em velocidade e um A em durabilidade. Ele é um stand de longo alcance, podendo se afastar por mais ou menos 20 metros do usuário. Mas que tem a força comparável de um stand de curto alcance. Isso aqui é da parte 5, não é da parte 6? Isso poderia manipular almas utilizando discos. Esses discos são formas físicas e podem conter tanto memórias quanto stands. Que podem ser utilizados em outras pessoas para que elas adquiram... Isso não é quebrado, mano? ...memórias ou certos stands. No entanto, o Whitesnake precisa tocar... Ele pode aplicar lembranças, tipo colocar outro disco, tá ligado? Digamos assim, com memórias falsas. ...sas vítimas e esperar um tempo para extrair o disco. Ele ainda tem uma habilidade chamada Melt Your Heart. Que libera um ácido que digere lentamente as pessoas. Enquanto sofrem a ação desse ácido, elas ficam presas em uma espécie de sonho. O Whitesnake mais tarde também é visto usando ilusões para se disfarçar entre as pessoas. Mesmo sendo um stand poderoso, ele não é muito orientado para o combate físico. E suas habilidades, mesmo sendo boas, demoram muito para surtirem um efeito. Como demonstrado no D em velocidade. Depois nós temos o Killer Queen. Com A em poder destrutivo, bem velocidade, bem alcance, bem durabilidade, bem precisão e A em potencial de desenvolvimento. É um stand de curto alcance que tem o poder de transformar tudo que toque em uma bomba. Tudo que eu toque, vira bomba. Ao fazer isso, basta pressionar o seu dedo, que ele pode causar uma explosão que destrói o alvo a nível molecular. Caralho, eu quero todo todo. Apesar de ter uma habilidade fantástica, ela vem com algumas limitações. Como só funcionar em um objeto por vez, não funcionar no vácuo e precisar da ativação manual do Kira. Mesmo com essas desvantagens, ele ainda é muito forte. Mas quando a gente fala de vilões em Jojo, a gente está lidando com stents que mexem com o espaço-tempo. Então ele acaba ficando um pouquinho pra trás, mas ainda assim é um stand muito, muito forte. E então voltamos ao PUT com a evolução do White Snake, o C-Moon. Ele é um stand controlado remotamente, cujo poder é tornar o usuário um ponto de inversão gravitacional. Fazendo tudo num raio de 3km, caindo na direção oposta do PUT. Ao tocar qualquer superfície, o stand também modifica a força gravitacional do objeto. Caralho, mano! Caralho, mano! Correce! Mano! Olha isso, velho! Que agonia! Tô vendo! E aí, você pode ser conterada. Mas como eu disse, nessa lista nós lidamos com manipulação do espaço-tempo. Portanto, os demais membros dessa lista conseguem vencê-los. Agora nós chegamos ao Diávolo com o seu King Crimson. Ele é um stand de curto alcance que tem A em poder destrutivo, A em velocidade, em alcance e em durabilidade. E os demais status não são especificados. Ele tem a habilidade de apagar o tempo. Basicamente por 10 segundos, ele é o único que tem consciência do que está acontecendo. E pode se movimentar livremente. Enquanto as demais pessoas continuam a fazer o que fariam. 10 segundos pra apagar o tempo, mano! Quando o tempo retorna ao normal, o Diávolo consegue ficar melhor posicionado. Enquanto seus inimigos estão em desvantagem e desorientados. Quebrado pra caralho, mano! Ele ainda tem uma sub-abilidade chamada Epitaf. Que permite que ele preveja os próximos 10 segundos e saiba exatamente o que vai acontecer. Esse stand é basicamente invencível caso você não tenha poderes temporais. E aí nós chegamos a ele, o The Olde do Diabo. Primeiro stand da série capaz de manipular o tempo. Ele tem A em poder destrutivo, A em velocidade, sem alcance, A em durabilidade, bem em precisão e bem em potencial de desenvolvimento. A habilidade dele é a mais simples da lista. Ele pode parar o tempo por alguns segundos. No seu auge, esse tempo é de 11 segundos. Com o tempo parado, apenas ele pode se movimentar livremente e interagir com qualquer objeto ou pessoa. Eu achei que era só 9. Então, basicamente, se você estiver no alcance do Diabo e ir ativar o The World, você tá morto. Ele fica pau a pau com o King Crimson, mas acaba vencendo, como eu já mostrei no vídeo que tá aparecendo aqui no card. Que eu coloco os dois pra lutarem e explico isso mais detalhadamente, certo? Vou ver, vou ver depois. Agora nós chegamos ao Sheer Heart Attack, do Kira, que tem A em poder destrutivo, sem velocidade, A em alcance, A em durabilidade, A em precisão e A em potencial de desenvolvimento. O Sheer Heart Attack segue os seus alvos pelo calor. Que porra é esse, mano? Quando localiza um calor semelhante ao do corpo humano, ele explode. O poder maior dele não é exatamente esse. É simplesmente não poder ser destruído. Vocês viram o que ele fez com o Jotaro, que é um dos stand users mais poderosos da série. Nem habilidades temporais podem fazer muito contra ele. Tudo que você pode fazer é fugir. Se você tentar atacar ele, ele vai explodir. E se você não morreu, ele vai continuar te seguindo. É uma habilidade muito overpower e que era praticamente invencível até o Echo Zacto 3 conseguir uma habilidade perfeita pra conterar ele. Mesmo assim, nenhum dessa lista até agora tem uma habilidade que possa conterar ele. Então o Sheer Heart Attack fica aqui nessa posição. Agora vamos pra outra surpresa na lista. A forma suprema do Kars. Quando o Kars atinge a forma perfeita, ele consegue acesso ao DNA de todos os seres vivos do planeta. Ele tem forma suprema, mano. Com ele de todas as suas habilidades. Caralho, o Kars fica foda assim que ele ganharia do Deal the World, mano. A sua única fraqueza, que era o Sol, deixa de ser uma fraqueza. E ele consegue usar até o Amon. Que é milhares de vezes mais forte do que o Amon que a gente normalmente vê. Ele continua não tendo um stand. Muita gente fala que ele poderia obter um, mas stand são frutos de um vírus alienígena. Então ele não conseguiria usar os seus poderes pra desenvolver um, porque foge da vida terrestre. Stand é um fruto do nosso alienígena. Mas o Kars tem demonstrado até agora, não ia poder fazer muito contra o Kars nessa forma. Já que é mostrado ele sobrevivendo a coisas muito mais poderosas, como um vulcão. Então há um monte de soquinhos invisíveis que vão para ele. A única forma de derrotá-lo é literalmente isolando ele no vácuo do espaço, onde nenhuma vida é supertada. Agora vamos ao Dirty Deeds, Don't Dirty Chip, ou D4C do Funny Valentine. Ele tem A em poder destrutivo, A em velocidade, sem alcance, A em durabilidade, A em precisão e A em potencial de envolvimento. Do Diorno! Deu tu caralho! Além de ser um stand poderosíssimo de curto alcance, o D4C ainda tem o poder de viajar entre dimensões. Com isso, o Valentine pode trazer objetos ou pessoas de outras dimensões. Com isso, ele pode formar o corpo de uma pessoa com o seu corpo. Ele pode trazer outras pessoas, porque ele pode trocar a consciência dele com a dos outros. Nesse eu tô ligado, tá ligado? Agora, caralho! ...corpo de outra dimensão e causar um paradoxo e basicamente matar a pessoa. Caralho! ...corpo quando tá quase morrendo. A única forma de derrotar o D4C é conseguindo matar o Valentine antes que ele troque de corpo. Mas pra isso você tem que ser muito, muito rápido. Como é o caso do próximo stand. Agora chegamos a ele, o Mage in Heaven. A forma final do stand do Pooch. Ele tem bem poder destrutivo, infinito em velocidade, sem alcance, há em durabilidade, sem precisão e há em potencial de desenvolvimento. O seu poder é controlar todas as forças gravitacionais do universo. Apenas. Com isso, conseguindo acelerar o tempo. Essa aceleração não afeta os seres vivos, apenas os objetos inorgânicos. Mas é tão forte que pode fazer o universo atingir o ponto de singularidade e colapsar, criando um novo universo. Caralho! A habilidade de combate do Mage in Heaven é literalmente a velocidade infinita. Ela faz o Pooch ficar extremamente rápido, podendo matar uma pessoa em questão de milésimos. E pela aceleração do tempo, as habilidades temporais ficam limitadas a um tempo menor do que o de costume. Então é praticamente impossível vencer essa habilidade. Pooch! Enquanto essa habilidade é ativada, o Valentine fica em uma dimensão onde ele não pode ser exigido por nada. Mano, a cara dele! Todo velho! Coisa esquisita da porra! Pooch! 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 O Super Spin, por exemplo, é capaz disso. Como é que é uma lugar nisso, mano? Ninguém na sua lista tem alguma coisa semelhante ao Super Spin. O stand de vilão mais forte até estilo Waran é o de 4C Love Train. Pooch! Isso me dá um certo trabalho, não pela edição ou pelo roteiro, que são até que bem simples, mas por ter que colocar todos contra todos pra lutar e imaginar um ranking. Eu imagino. Eu imagino que seja. Então, se você se guarda dessa lista, tudo bem. E é só argumentar com educação aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve, porque a maioria das visualizações aqui do canal são de não inscritos. Mano, deve... Isso ajuda muito o canal a crescer. Deve ter dado o maior ruim, tá ligado? Deve ter dado o maior ruim. O primeiro... Tipo assim, a história não deve ter sido boa, tá ligado? Mas a questão da galera xingando nos comentários... O que que ele falou? Vocês comentem com moderação, viu? Com respeito. Ele deu a ênfase aqui, mano. O pior que a galera é chata mesmo, meu compadre. A galera, eu tô ligado, mano. Comente aí nos comentários. Se vocês acharam que essa lista é justa, na minha opinião, ela tá justa, tá ligado? Tanto que eu também só conheço até o Carlos mesmo. Então, foda-se, tá ligado? Aprendi um bocado sobre stands. Vocês querem que eu veja vídeos do mecânico sobre como funcionam os stands. Então, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários quais stands vocês querem que eu veja, mano. Tipo, eu tô muito curioso no Gold Experience. Heck, hein? Eu tô muito curioso no Dukira, que eu sou um animal e ainda não aprendi. Esses eu vou colocar logo na lista pra me ver, tá ligado? Eu quero ver muito o The World, do Dio, tá ligado? Gosto do Dio, não, mano. Gosto do Dio, não, mano. Acho que esses três são os que eu mais quero ver, tá ligado? Mas eu também quero ver muito dessas últimas duas partes, porque já envolve o universo e uma caralhada de coisa, mano. Então, eu quero muito ver. Então, mas de todo mal, todo mal não, mano. Mas de todo mais, era só isso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like. Nos comentários me recomendam. Em vez de vocês querem que eu veja, ó, na descrição, tem eu reagindo a Jojo. Então, é o primeiro link da descrição. Vai lá. Valeu, falou, fui.